E aí a prefeitura de Canoas depois negou o rompimento do dique, desmentiu a informação, esclareceu, o bairro está seguro, fiquem tranquilos, e agora os militares foram afastados. Mas tem que ser afastado e tem que ser punido severamente. Agora, veja aí, eu nem acho, nesse caso, olha como é grave isso, olha como é grave. Eu não acho que foi doloso no seguinte sentido, ah, vamos lá, vamos mentir só para ver, rá, rá, rá. Sabe o que pode ser isso? Gente que pertence a grupo na internet, que acredita no grupo, a informação circula naquele grupo, e eles passam adiante. Ignorando, inclusive, as suas graves responsabilidades, no caso, olha aí. Então, quando se fala de não punir fake news e de não haver um trabalho, enfim, permanente, orientado para isso, as consequências podem ser as piores, as mais graves, as mais absurdas. Veja um caso como esse. Agora, você imagina, você tem homens das Forças Armadas, as pessoas têm uma alta confiança nas Forças Armadas, nós sabemos, as pesquisas indicam isso, as Forças Armadas estão entre as instituições com mais credibilidade no país. Aí, você vê lá, homens das Forças Armadas falando em rompimento de dique, considerando que eles estão lá para salvar pessoas, o que você acha que vai acontecer? Agora, foi informação que eles obtiveram do comando? Foi informação que eles obtiveram de algum órgão oficial? Foi? Não. Quando eles pegaram isso? Nas redes sociais. E nós estamos cansados de pegar essas coisas nas redes sociais. Aconteceu tal coisa. Você fala, não, não é possível que está acontecendo. Ah, aconteceu. Então, está bom. Tem que punir mesmo. Tem que punir, tem que investigar, tem que ver até onde a coisa foi culposa e até onde foi dolosa. Culposa no sentido de, bom, eu vi na rede, acreditei e tal. Agora, era mesmo provocar pânico? Era isso que se queria? Eu não sei. Desde a... Alguém, alguém contou uma mentira e esses militares acreditaram. Não, essas mentiras que... Ou não, ou eles foram os autores. Ou eles foram os autores originais. É isso que eles vão investigar, né? Agora, essas mentiras é muito impressionante, né, Reinaldo? Porque a gente viveu o auge disso durante a pandemia, que eram coisas absurdas. Aí, nas eleições, claro, muita coisa veio, mas agora do Rio Grande do Sul... É impressionante o que outro dia vieram me contar, me perguntarem. É verdade? É verdade não. Vieram contando mesmo. Porque todos os presídios foram alagados e os presos saíram nadando. E por isso que invadiram as casas. Não, e as pessoas acreditam nessas coisas, assim. E é impressionante, porque, gente, isso não é verdade. Nossa, é muito grave. Muita mentira, mas muita em relação ao Rio Grande do Sul. São as mesmas pessoas e são os mesmos grupos da turma da vacina e da turma do gol. Isso tem marca. Ai, por que você fala assim? Sim, são os bolsonaristas, são os militantes bolsonaristas nas redes. Assim como o Bolsonaro mente que o governo federal não está trabalhando de forma adequada no Rio Grande do Sul. O Bolsonaro, os bolsonaristas e os deputados bolsonaristas e os senadores bolsonaristas acusando o governo de não estar fazendo o devido trabalho no Rio Grande do Sul ou as Forças Armadas. São as mesmas pessoas. E aí acham aquelas mentiras que são as mentiras, assim, que têm aquela aparência de verdade. Por quê? Evidentemente, diante da desordem, bandido não deixa de ser bandido porque tem enchente. Ao contrário, o bandido vê ali uma chance, uma oportunidade. Como nós vimos. Bandido não deixa de ser bandido porque as pessoas estão desesperadas. Mas, de novo, é uma janela de oportunidade para eles. E eles passam a operar no meio do desespero. Aí alguém fala assim, sabe o que que é? É porque os presídios foram invadidos e soltaram todos os bandidos. Ah, bom! Como eu estou sabendo que realmente tem um monte de bandido fazendo maldade, parece que faz sentido. E como a água está chegando em todo lugar, então parece fazer sentido. Então, pronto. Então é isso mesmo. Agora, nós precisamos ver como é que nós vamos controlar isso. Ah, não tem controle. Eu acho que há muito a se fazer nessa área. Há muito a se fazer nessa área. Pegue mesmo essa coisa, porque tem muito canalha, inclusive na imprensa, que é contra o TSE. Não quer que o TSE mande tirar a manipulação de inteligência artificial do ar. Tem que ser só com autorização judicial, depois de não sei quanto tempo. Não sei o quê. Tem que ter o direito de defesa. Nesses casos. Veja esse caso do Luciano Hang. Veja esse caso do Luciano Hang. Não parece o Luciano Hang? Parece. Aquela voz é do Luciano Hang? É do Luciano Hang. Aquilo tudo que se está fazendo ali é verdade? Não. Agora, vamos botar isso numa campanha eleitoral? E olha que foi um moleque que fez, parece. Nossa. Foi um moleque que fez. Agora, vamos botar isso na campanha eleitoral? Eu coloco um candidato com a voz do candidato falando as coisas mais absurdas e, de preferência, ainda assim, faz de conta que ele está falando privadamente, não é fazendo discurso, numa conversa privada. Você simula que é numa conversa privada que ele está falando para ninguém ouvir e você coloca um texto. Aí, alguns imbecis, que é isso é o nome, aí dizem, não, tem de falar, fazer com que a verdade também circule com a mesma força. Isso não acontece. Isso não acontece. Bem, o desmentido nunca tem a mesma força da mentira. Isso já é comprovado por várias razões. Primeiro porque a mentira, ela opera no chamado viés de confirmação. Então, aqueles que já acham que aquela pessoa é má, vêm ali a confirmação e nem querem saber do desmentido. E se for uma mentira muito barulhenta, ela também ganha outros grupos que não são da bolha. Sai da bolha. E aí, você fica, fica o diz que não diz que o prejuízo está dado. Ou a gente começa a meter essas pessoas em cana, quando descobertas, e cana para valer, ou nós estaremos encalacrados mesmo. E não só, e não só, quando envolve um criminoso que tem a ver com coisa de negócio, não sei o quê. Veja que nesse caso, você chegou bem depressa, né, o responsável. Você chegou bem depressa. O caos no Rio Grande do Sul, para valer, começou no dia primeiro. Já se chegou responsável. Sei lá quantos dias tem a página arrecadando coisa, vendendo coisa. Duas semanas. Você chegou bem depressa. A gente tem que chegar bem depressa àqueles que espalham mentiras que colocam a saúde das pessoas em risco, que atacam o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos fazer isso. Acho que até o Luciano Hang agora é favorável, será? Hein? Ele perdeu um processo para aquele professor lá, de quem ele contou uma mentira. Mostrairie. manipulação. É verdade. Não sei o que vem aqui.